A marca da agressão no corpo de uma mulher, ela torna visível o desrespeito à desigualdade colocada na nossa sociedade. Encontrando-se essas agressões, essas desigualdades enraizadas na cultura de que o homem tem poder sobre a mulher nessa cultura machista. A biofarmacêutica Maria da Penha foi vítima de violência familiar e durante seis anos foi agredida pelo seu ex-marido, que em um dos atentados deixou Maria da Penha paraplégica. Desde então ela virou símbolo da luta contra a violência doméstica, inclusive batizou a lei Maria da Penha, a lei de violência contra a mulher, sancionada pelo presidente Lula em agosto de 2006, que prevê penas mais rígidas para crimes dessa natureza. Atualmente a lei Maria da Penha tem, com essas possibilidades, com a punição mais rigorosa dos agressores, garantido, contribuído efetivamente para a redução da violência e principalmente da impunidade. mesmo com os constantes avanços das brasileiras no mercado de trabalho, não são suficientes para garantir a equidade de gênero no nosso país. É um alerta importante que precisamos ter mudanças substanciais nesse sentido, tanto do ponto de vista econômico das empresas, da participação no mercado de trabalho, quanto do ponto de vista político.